Olá pessoas conectadas aqui no meu canal, hoje eu vim trazer mais um vídeo para vocês, dessa vez um vídeo tutorial barra áudio, porque vai estar com imagem estática, beleza? Maurício Silva veio trazer aqui uma das suas primeiras aulas sobre QWS. O que é o QWS? Gente, você que gosta de cantar em playback e quer aprender a fazer, se prepare, porque o momento é agora. Vamos escutar barra assistir. Oi, eu sou o Maurício Silva e eu vou começar uma série de áudios falando um pouco sobre o Quickwindle Sequencer. Ele é um sequenciador MIDI e para falar sobre isso eu preciso antes conceituar MIDI muito rapidamente. Se você é um tecladista, se você é uma pessoa técnica, se você é uma pessoa profissional, você vai achar as minhas explicações muito bobinhas, porque eu estou sendo muito básico aqui, o meu objetivo na vida ao ensinar algo que eu sei, ao transmitir algo que eu sei, é sempre ser base, porque eu também não sei muito, né? Só sobre psicologia. Como isso não é psicologia, eu vou ser extremamente lego, inclusive na forma de falar. MIDI é a sigla para Musical Instrument, Digital Interface. Então, a gente pode, enquanto pessoas cegas, pensar em um arquivo MIDI como um arquivo que vai mandar uma mensagem para um sintetizador que vai devolver algo, né? Um arquivo de texto, ele é lido por um sintetizador que devolve para a gente palavras, né? Frases de acordo com os fonemas pré-gravados da voz. MIDI não foge muito disso, né? Todos os samples já estão pré-gravados. O arquivo MIDI não é exatamente uma música. A sequência de notas é que tem a sua duração, que tem o seu instrumento. Tanto é que, no meu caso, eu não uso o driver padrão da Microsoft. A gente tem drivers e tem soundfone, que podem ser encarados como os drivers de sintetizadores e as vozes. Então, você tem o driver da Vocalizer. É um driver que você instala no NVDA ou no Windows, e depois você tem que instalar as vozes. No MIDI é a mesma coisa. Eu tenho um driver que se chama CoolSoft MIDI. Ele permite a atribuição de até quatro soundfonts. Soundfont é um pacote de instrumentos, né? Ele vem com todos os instrumentos, mais bateria e tal. Cada uma tem a sua particularidade. Muitas são gratuitas, tem pagas, né? Mas muitas são gratuitas. MIDI é basicamente isso. Sempre que você pensar em um arquivo .mídio, você sabe que ele não é uma música. É uma sequência. Sobre o QWS, Quequendo Sequencer. Ele é um programa desenvolvido por um músico e um programador cego, que se chama James Baldwin. Ele é, se eu não me engano, da Inglaterra. E ele é gratuito esse programa. Extremamente leve. Você, na verdade, não precisa de nada mais além desse programa para começar a tocar e a fazer uma brincadeira. Se você tem um teclado MIDI, as coisas ficam bem mais fáceis porque você não precisa usar o driver padrão, né? Da Microsoft. Aqui no meu caso, estou usando esse driver que eu citei antes. E eu tenho quatro soundfonts atribuídas a quatro portas. Eu vou mostrar só uma aqui. Se chama Arachno. Está atribuída na porta 1, que é a minha padrão. E aí eu vou mostrar aqui rapidamente como é que se grava, como é que se lida com faixas, como é que se edita rapidamente algumas coisas. Mas antes, para quem quer ver como funcionam as configurações do QWS para apontar para um driver que não seja padrão, eu vou mostrar isso também. Lembrando que o programa no site tem algumas traduções para algumas línguas, ele está em inglês. Tem tutoriais em inglês também e tem a ajuda dele toda em inglês. Essa versão que eu estou usando tem um arquivo de tradução em português feito por mim, que não é uma tradução perfeita. Ela está muito longe de ser perfeita, mas ela funciona bem. Eu me acostumei com ela. Eu levei dias para fazer essa tradução. Eu traduzi até as dicas iniciais que existem quando você abre ele. E ela está aceitável. Não é oficial, nem acho que vai ser, porque não está digna de ser oficial, mas está aceitável. Então, levem em conta isso. Se vocês quiserem essa tradução também, ela é de vocês. Bom, ele está aberto e fala sem título. Ele está pronto para trabalhar, mas antes eu vou aqui nas opções. Eu vou aqui nas opções gerais. Aqui já tem o dispositivo MIDI preferido, olha só. Demora antes de reproduzir. Edição Alt mais D, selecionado 0. Seguimento do cursor ao reproduzir. Caixa de seleção marcado Alt mais S. Confirmar salvamento das gravações. Caixa de seleção marcado. São coisas muito básicas. Diálogos MIDI através de dispositivos externos. Caixa de seleção marcado. Comandos de teclado. Caixa de seleção marcado Alt mais C. Enviar mensagens de reprodução. Automaticamente caixa de seleção não marcar. Carregar preferências grupo. Método para detectar configuração. MIDI interna. Caixa de combinação. Tempo 0 recorrido. Enviar. Limpar. Cancelar. Ok. Botão. Sem título. Enfim. O importante ali é você apontar o driver preferido. Metrônomo M1 de 7. Ainda aqui nas opções. No menu opções. Você acessa com Alt e O na minha tradução. Você tem o metrônomo. Você também tem que apontar o driver. Metrônomo diálogo. Contagem regressiva grupo. Reproduzir. Edição Alt mais R. Selecionado 0. Gravar. Edição Alt mais G. Selecionado 4. 4. Então quantas vezes o metrônomo vai bater. Antes de começar a gravação. Primeiro tempo do computador. Caixa de combinação virtual. Medir. Sente número 1 recorrido. E aqui já tem as portas. Nota. Edição Alt mais Velocidade. Edição. Cliques para o resto. E aí se você souber exatamente a nota e outros parâmetros do que você quer usar para marcar o clique. Você pode fazer isso. Tanto no primeiro tempo. Porta. Caixa de combinação. Quanto nos outros. Aqui no caso ele é quaternária. Nota. Edição. Porta. Caixa de combinação. Nota. Velocidade. Botão. Por aqui é isso. Se você configurou o driver nesses dois lugares. Está incrível. Está ótimo. E uma outra coisa mais técnica. Mas que eu acho muito importante. é você configurar os instrumentos que ele atribui ao driver. Então eu vou em opções de novo. Metrônomo. M1. Discoma. Atribui. Instrumentos. E 3 de 7. Eu vou em instrumentos. Lista de instrumentos. Diálogo. Porta. Lista. Virtual MIDI. Sente número 1 de 5. Virtual MIDI. Sente número 1 de 5. E aqui tem as portas. E com tab. Instrumento atribuído. Lista. General GM. Instrumento 3 de 15. Tem um instrumento atribuído. Eu sei que tanto no driver da Microsoft. Quanto nas 4 portas do Virtual MIDI aqui. Tem que ser o General GM do instrumento. Se você é mais técnico e sabe exatamente. Por exemplo. Se você tem um teclado. Que tem uma atribuição diferente. Você configura isso também. Não é o caso. É isso que você tem que saber. Para começar a gravar.